Pênalti, desde 1970, acreditando no poder transformador do esporte. Uma multinacional 100% brasileira, presente em 15 países. Para quem gosta de números, a Pênalti gera 6 mil empregos diretos e indiretos. No Brasil, conta com 3 fábricas e um centro de pesquisa e desenvolvimento próprio. Produzindo milhões de bolas e calçados por ano. Que são comercializados em mais de 20 mil pontos de vendas no Brasil e no mundo. Sendo a número 1 em volume de vendas em calçados de futebol no Brasil por 2 anos consecutivos. Para quem gosta de qualidade, a Pênalti é a marca que mais entende de futsal. E fabrica aqui no Brasil a melhor bola de futsal do mundo, a Pênalti Max 1000. Além de estar nos pés dos maiores atletas da modalidade, com o Max 500. A melhor bola de basquete do Brasil, feita em parceria com os atletas da NBB. A S11, bola oficial de 14 campeonatos estaduais de futebol no Brasil. A Handball H3L, bola oficial da Confederação Brasileira de Handball, com selo de aprovação da Federação Internacional de Handball. E a Vôlei 7.0, aprovada pela Federação Internacional de Vôlei. A bola oficial de 7 campeonatos estaduais de vôlei. Quando falamos de bola, é a marca oficial de mais de 20 federações brasileiras em 5 modalidades. E é a única empresa sul-americana com os 4 selos internacionais do esporte. Resumindo, bola é Pênalti. Para quem gosta de história, a Pênalti patrocina a seleção brasileira de futsal desde a década de 70. E dos 7 títulos mundiais da seleção, 4 foram vestindo a camisa da Pênalti. Além disso, já patrocinou a maioria dos grandes clubes nacionais e diversos clubes internacionais. Para quem gosta de futuro, de janeiro de 2017 até setembro de 2018, as ações da empresa valorizaram 360% devido ao resultado positivo de seu lucro líquido no período. Suas redes sociais cresceram 2.500% e lançou mais de 100 novos produtos neste período. Se a sua é uma empresa brasileira com números, qualidade, história e futuro, A sua é Pênalti. Pênalti. Liga o melhor do esporte.